LAMBASAIA NO LAMBADÃO LAMBASAIA NO LAMBADÃO LAMBASAIA NO LAMBADÃO LAMBASAIA NO LAMBADÃO Tá chovendo, filha E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Sabe ontem à noite? Se não lembro, não fiz Se tem foto, é montagem E se disseram, é fake news, bebê Eu passei a noite toda bebendo água com gás E a novinha na minha frente só queria ais Que delícia E ela ais, 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 ais E eu atrás, ais, ais E ela ais, ais, ais E quando acabou a festa Eu fui logo atrás Eu tava devo, doido, cego E com gosto de gás E ela ais, ais, ais E eu atrás, ais, ais E ela ais, ais, ais E eu atrás, ais, ais E ela ais, ais, ais E eu atrás, ais, ais E ela ais, ais, ais E eu atrás A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Estourei de novo, papá R.R.R.M. Gravações Fazei a noite toda bebendo água com gás E a novinha na minha frente Ela só tava atrás de ais, meu amor E ela ais, 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 ais E eu atrás Tu quer mais, meu amor? O que é, meu amor? E ela ais, 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 ais E eu atrás, ais E quando acabou a festa Eu fui logo atrás Eu tava devo, doido, cego E com gosto de gás E ela ais, ais, ais E eu atrás, ais E ela ais, ais, ais Vai, mulher, vai E ela ais, ais Lamba saia Isso é lamba saia, meu amor Vamos embora, bebê Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Desce, desce, desce Com Maria Ruana Ô desce, desce, desce Com o copo na cabeça Ô desce, desce, desce Com Maria Ruana Ô desce, desce, desce Com o copo... Baixinho, 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 baixinho Eu quero ver você dançar agora com o copo na cabeça Simbora, vem, vem, bora O 10, 10, 10, com Maria Ruana 10, 10, 10, com o copo na cabeça Com o copo na cabeça, com o copo na cabeça O 10, 10, 10, com o copo na cabeça Isso é lamba saia, meus amores Lamba saia Ela já tá bêbada, ela já tá bêbada Tá descendo na festa com o copo na cabeça Ela já tá bêbada, ela já tá bêbada Tá descendo na festa com o copo na cabeça 10, 10, 10, 10, com o copo na cabeça Com o copo, é com Maria Ruana O 10, 10, 10, com Maria Ruana O 10, 10, 10 Eu disse 10, 10, 10, com o copo na cabeça Com o copo na cabeça A culpa é de Ricardo e Rafael Moura É por isso que ela tá descendo desse jeito De quem é esse paredão aqui? Aumenta meu filho, pelo amor de Deus Ela já tá bêbada, ela já tá bêbada Tá descendo na festa com o copo na cabeça Ela já tá bêbada, ela já tá bêbada Desce, desce, desce com o copo na cabeça Desce, desce, desce com Maria Ruana Desce, desce, desce com o copo na cabeça Desce, desce, desce com Maria Ruana Desce, desce, desce com o copo na cabeça Vem cá mãe! Quando ela vem descendo, rebolando demais As outras sentem ódio, dela enlouquece o rapaz Ela acaba namoro, acaba namoro Ela acaba namoro, ela acaba namoro Mas os outros ficam nervosos e acabam namoro E ela acaba namoro, ela acaba namoro Puxa o solo, Ricardo, puxa o solo, Ricardo Que experiência, mulher A coisa mais gostosa do mundo Mora dentro do seu coração, mulher Lambaçada Quando ela vem descendo, rebolando demais As outras sentem ódio, dela enlouquece o rapaz Ela acaba namoro, puxa mulher, puxa Acaba namoro, e ela acaba namoro Acaba namoro, faz os outros ficam doidos E acaba namoro, ela acaba namoro Acaba namoro, acaba namoro A coisa mais linda do mundo O único final feliz que eu conheço É o orgasmo Lola Barçaia Lola Barçaia Olê, 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 olê Vou tomar toda com você, bebê Essa música contém a palavra olê Só quem já foi corno consegue ouvir Eu quero todas, todas você bebê Vou tomar todas com você bebê O que é isso? Rapaz, eu tô esquecendo a letra aqui Vem aqui menina, pesquisa no Google a letra dessa música aí Peraí, peraí, peraí Olha todas vocês bebê Eu quero todas, todas você bebê É solo agora, é solo Puxa o solo, Ricardo Mora Lamba saia Lamba saia Lamba saia A novinha me falou Dessa água não beberéis Mas desse leite beberás Que fulera de essa Eu não tô entendendo Eu ligo o som do carro E as novinhas vão descendo Que fulera de essa Não tô acreditando Eu ligo o som bem alto E nelas eu vou cepando Cepando, 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 cepando Eu ligo o som bem alto E nelas eu vou cepando Cepando, cepando, cepando Eu ligo o som bem alto E nelas eu vou cepando Cepando, 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 cepando Eu ligo o som bem alto E nelas eu vou cepando Ei, fizer vídeo Curtindo essas músicas E me marcar Eu vou repostar tudo no Instagram Vai, vai Aconteceu que Eu ligo o som Como é que é a voz? Simbora Que fulera de essa Não tô acreditando Eu ligo o som bem alto E nelas eu vou Sepando, sepando, sepando Sepando, sepando Eu ligo o som bem alto e na novinha Eu vou sepando, sepando, sepando Eu ligo o som bem alto e na novinha Eu vou sepando, sepando, sepando Oi, 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 oi Que é isso, bebê? Sepando, sepando, sepando Eu ligo o som bem alto e na novinha Eu vou sepando E aí, Ricardo? Tá bebendo, não tá? Oxi, vai tomar só um, é? Eu já tô cansado dessa zorra de amor Sempre os dois lados sofrem quando alguém diz que acabou Quando eu digo que eu vou embora Eu sinto o cheiro do cabelo dela A gente é tipo bonica de Romeu e Julieta Ela é a minha évia, eu o paraíso dela Quando eu digo que acabou Meu coração fica tremendo com medo de tu sair por aquela porta Não vai embora, desgrama, por favor, volta Meu coração fica tremendo com medo de tu sair por aquela porta Não vai embora, desgrama, por favor, volta Eu já tô cansado dessa zorra de amor Sempre os dois lados sofrem quando alguém diz que acabou Quando eu digo que eu vou embora Eu sinto o cheiro do cabelo dela A gente é tipo bonica de Romeu e Julieta Ela é a minha évia, eu o paraíso dela Quando eu digo que acabou Meu coração fica tremendo com medo de tu sair por aquela porta Não vai embora, desgrama, por favor, volta Meu coração fica tremendo com medo de tu sair por aquela porta Não vai embora, desgrama, por favor, volta Não vai embora, desgrama, por favor, volta Ou vem do lambadão 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 Ou vem do lambadão Lambadão Vamos embora, bebê Lamba saia É lambadão Ou vem pra cá, guria É lambadão Ou vem pra cá, meu bem É lambadão Ou vem pra cá, guria É lambadão Ou vem pra cá, meu bem Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Esse beat é que vai levar você Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Esse beat é que vai levar você Com esse ritmo gostoso Gostoso É que os mora vão lançar Fica rápido O lambadão cê já conhece Conheço sim E começa a se jogar Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão Lamba saia tá tocando o lambadão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão E lamba saia tá tocando o lambadão Isso é lamba saia, meus amores Eu nem quero saber quem morreu Eu só sei que eu vou passar o rodo, bebê É lambadão Ou vem pra cá, guria É lambadão Ou vem dançar, meu bem É lambadão Ou vem pra cá, guria É lambadão Ou vem dançar, meu bem Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Esse beat é que vai levar você Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Vem cá, vem cá, bebê Esse beat é que vai levar você Com esse ritmo gostoso Olha que os mora vai lançar O lambadão cê já conhece E começa a se jogar Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão E lamba saia tá tocando o lambadão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão Pro lado, pro outro, varão E lamba saia tá tocando o lambadão Lamba saia Lamba saia Lamba saia Eu conheço uma novinha Pensando a novia madura Ela gosta de tá rebolando Com a mão na sinuca Eu conheço uma novinha Pensando a novia madura Ela gosta de tá rebolando Com a mão na sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vive mexendo a rafa Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vive mexendo a rafa Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vive mexendo a rafa Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vem mexendo a rapa Com a bola e a sinuca A culpa de Rafael, bolo de Ricardo R.R.G. Omba saia Eu só sei que caçapa Quer caçapa, só entra a bola Conheço uma novinha Pensei na novinha madura Ela gosta de tá rebolando Com a mão na sinuca Ela gosta de tá rebolando Com a mão na sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vem mexendo a raba Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vem mexendo a raba Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vem mexendo a raba Com a bola e a sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vivi mexendo a raba com uma bolinha sinuca Vai chucar, vem chucar Vai chucar, vem chucar Vivi mexendo a raba com uma bolinha sinuca Que guitarra gostosa, viu? Dá pintu pra ela, pintu Vou falar o nome de cachaça, mas não Eu falo o nome das cachaças e ninguém me patrocina O meu carro tava cheio, não cabia mais ninguém E logo meus dois parceiros tão querendo ir também O meu amigo Cheque, meu amigo Paraná Vou ter que escolher na sorte quem eu vou levar É Paraná, Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa é Paraná e o quê? É Paraná Checa 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 Paraná Ô Checa É Paraná ou Checa que eu vou levar Paraná, Checa Paraná, Checa Lamba saia O meu carro tava cheio e não cabia mais ninguém E logo meus dois parceiros tão querendo ir também O meu amigo Cheque, meu amigo Paraná Vou ter que escolher na sorte quem eu vou levar É Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Checa Paraná Para não, Tcheca. Um dos dois eu vou ter que levar. Para na Tcheca, para na Tcheca, para na Tcheca, para na Tcheca. Se joga na minha e fala que tropeçou, bebê. RM Gravações. Lambaçaia. No lambadão. Essa menina só quer comer água. Voando baixo feito gavião. Chama para a igreja, ela sai correndo. E no meio da festa, ela vai no chão. Essa menina só quer comer água. Voando baixo feito gavião. Chama para a igreja, ela sai correndo. No meio da festa, ela vai no chão. Cochão, 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 cochão. Ou bate coxa no meio do meu cochão. Cochão, 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 cochão. Rebate coxa no meio do meu cochão. Cochão, 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 cochão. Rebate coxa no meio do meu cochão. Cochão, 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 cochão. Rebate coxa no meio do meu cochão. Se joga na minha filha e fala que foi o vento, meu amor. Essa menina só quer comer água Voando baixo feito gavião Chama pra igreja, ela sai correndo No meio da festa, ela só quer ir até o chão, não é isso? Essa menina só quer comer água Voando baixo feito gavião Chama pra igreja, ela sai correndo No meio da festa, ela vai no chão Colchão, 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 colchão Rebate coxa no meio do meu colchão Colchão, colchão, colchão Na frente do paredão, meu amor Desce, vai, desce, desce Eita! Colchão, 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 colchão Rebate coxa no meio do meu colchão Colchão, 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 colchão Rebate coxa no meio do meu colchão Que delícia, mulher! Isso é Lombaçaia, meus amores A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia a mulher Ela é tão santa que só de chamar pro quarto Já vem logo ficando de joelho Lombaçaia Oi, oi, oi E o pai dela me falou Cafajeste, olha só A minha filha é minha paixão Eu respondi coroa, pode ficar de boa Eu não sou um atoa, tá tranquilão Eu respondi coroa, pode ficar de boa Mas quem tem dó é violão Ô, quem tem dó é violão Mas eu não tenho não Ô, quem tem dó é violão Mas eu não tenho não Fende ré Fende ré Fende ré Ofende mim, mulher E o quê? Isso é lava-seia, meu amor Não lava não Ai, que delícia Eu, o pai dela, me falou Cafajente, olha só A minha filha é minha paixão Eu respondi, coroa Pode ficar de boa Eu não sou um atoa Tá tranquilão Eu respondi, coroa Pode ficar de boa Eu não sou um atoa Tá tranquilão Mas quem tem dó É violão Mas eu não tenho, não Ô, quem tem dó É violão Mas eu não tenho, não Ô, vem de ré Vem de ré Vem de ré Ô, vem de mim, mulher Ô, vem de mim, mulher Sem pera, né, cair Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já fui, já fui, já fui Já fui, já fui, já fui Se prepara porque acabou, viu Acabou, legal Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Acho melhor você se acostumar Ricardo quer que eu conte mais lento? Espera aí que eu vou contar agora, espera aí Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar R&M Já fui, já fui, já fui 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 Agora já acabou com tudo Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 já foi, bebê! Lambaçaia do Lambadão Até inglês eu falei, hein? Essa mulher! A culpa, a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é Lambaçaia, bebê! Do Lambadão, meus amores É o Lambadão tocando na academia Com esse hit elimina as calorias Com esse beat você fica molhadinha Na flexora você fica empinadinha O Lambadão é pra tocar na academia Com esse hit elimina as calorias Com esse beat você fica molhadinha Na flexora você fica empinadinha Ou fica empinadinha Ou fica empinadinha Na flexora você fica empinadinha Ou fica empinadinha Ou fica empinadinha Com o Lambadão você fica molhadinha Ou fica empinadinha Ou fica empinadinha Essa lambada é pra tocar na academia Ou fica empinadinha Ou fica empinadinha Com o Lambaçaia elimina as calorias Isso é Lambaçaia, meus amores Isso é Lambaçaia, meus amores E a culpa Lambaçaia Lambaçaia Me chamam de Netflix e passa a noite toda comigo, bebê É o Lambaçaia 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 Vai mulher, vai mulher Ô fica empinadinha, ô fica empinadinha É o lobadão tocando na academia Ô fica empinadinha, ô fica empinadinha Com a bassaia você queima a caloria Fica, fica, fica Vai mulher, faz que eu canto em cima do solo É que é isso, Ricardo É, o solo não acaba mais nada Fica, fica, fica Fica, fica Fica, fica Fica, 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 fica Fica, fica